O mundo quer que você fique preso dentro de um quarto Quer te botar pra baixo Você escolhe se você quer ficar lá ou não, certo? Ano passado minha vida acabou Mas esse ano trutar eu voltei Quem duvidar do que eu posso fazer Vai tropeçar na cidade sem lei Ano passado minha vida acabou Mas esse ano trutar eu voltei Quem duvidar do que eu posso fazer Vai tropeçar na cidade sem lei Tô na sete re-company lá meu dojo No caminho melhor onde me sinto bem Pra tudo mal que tu me desejou Não te desejo nada, tô feliz e amém Ainda no foco da merce diz bem Só grana em bloco sem pisa em ninguém Eu congelei todo esse dinheiro E vou descongelar só no ano que vem Sua nova alquimia tu se sente bem Essas faixas eu vi se o que é que ela tem Nova sintonia, explosão, big bang Até não terá nada hoje me sinto alguém Essa nova roupagem é difícil pegar Me desculpa mãe eu virei conquistar Tem mais umas coisas pra nós conquistar Um cantinho pra nós e um novo lugar Mas tudo bem Enquanto eu tô vivo disposto a lutar Fazendo ao vivo pra hora chegar Hoje eu que decido igual eu vou cantar A vida tá corrida eu não posso cansar Quem não tiver repique não vai alcançar Quando eu tava estressado eu saia pra pensar Escreve dessa dar porque depois fui te cansar Ano passado minha vida acabou Mas esse ano truta eu voltei Quem duvida do que eu posso fazer Vai tropeçar na cidade sem lei Ano passado minha vida acabou Mas esse ano truta eu voltei Quem duvida do que eu posso fazer Vai tropeçar na cidade sem lei Tô escrevendo sem ler Suas oferenças em perigo Faz tempo que cê não me vê Então vem passar um tempo comigo Baby eu nem sei descrever Que ela quando eu tô contigo Mas sei que cê deve entender Só acaba perdendo o juízo No futuro não era nada mano eu criaço Vivi que tudo que nos mata é a incerteza Imatura eu perdi tempo e essa vida traz Um jovem que a vida relata nunca ser a mesma Eu disse a Deus que tinha um sonho e ia correr atrás Não se disseram eu era furado eu quase decidi Hoje eu percebo quantas pedras são reais Se eu não tivesse ouvido Deus eu nem estaria aqui Fugi desse seu caminho Fui viver sozinho Quase enlouqueci Sumi Da água pro vinho Eu perdi seu carinho Era pra tá aqui Sofri Mas o mundo é moinho E na minha cartola escondi Sorri Pois passaram no ninho Só aprendi a voar se fluir Fugi Desi seu caminho Fui viver sozinho Quase enlouqueci Sumi Da água pro vinho Perdi seu carinho Era pra tá aqui Sofri Mas o mundo é moinho E na minha cartola escondi Sorri Pois passaram no ninho Só aprendi a voar se fluir Não tive mais opção E fui viver do que sou Enfim só eu e a canção E a paz que me alcançou Não tentaria te ver Nem ser dono da razão Me tornei quem pude ser Ouvindo meu coração Ano passado Minha vida acabou Mas esse ano truta eu voltei Quem duvidar do que eu posso fazer Vai tropeçar na cidade sem lei Ano passado Minha vida acabou Mas esse ano truta eu voltei Quem duvidar do que eu posso fazer Vai tropeçar na cidade sem lei Vai tropeçar na cidade sem lei Caralho! Agora ganhou de muita bilhão E a nada! Tá ligado não, parceiro? Esquece! Sorou! Sorou! Gosto desse vídeo agora, hein? Ó! Esquece! Esquece! Tá estourado! Tá ficando rico! Tá ficando...